O Senhor Jesus, é uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Pós-se assinar em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o louvor da nossa harpa, em nome de Jesus, 300, número 300 da nossa harpa, em nome de Jesus. A nossa esperança, irmãos, não está no governo, né? A nossa esperança não está na vacina que vai vir ainda. A nossa esperança não está baseada na terra, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos deixando de acreditar nesta palavra. Nós estamos deixando de acreditar verdadeiramente nesta palavra. Eu não ignoro, é sério o que está acontecendo. Sim, mas também acredito num Deus que ainda muda qualquer situação. Aleluia. Eu acredito em Deus ainda, irmãos, que a pessoa pode estar lá dentro do leito do hospital, né? Em poder daqueles aparelhos. Deus pode tirá-lo de lá, se Ele quiser. Mas se chegar o tempo, irmãos, não adianta. Vai embora mesmo e pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus, irmãos, possa continuar nos guardando, né? Desse vírus maldito. Que Deus possa continuar nos guardando a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. E o nosso dever, irmãos, nesses dias, como sempre foi, né? É estar orando um pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. E depois eu quero deixar uma palavra. Já ouvimos. Vamos falar conosco aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, quando Deus me corrigia, né? Eu, às vezes, desde me alegrar, muitas das vezes eu entristecia. Hoje é diferente, irmãos. Hoje eu me alegro todas as vezes que eu sou confrontado por Deus através da palavra dEle. Porque a Bíblia diz que o pai, ele só corrige o filho porque ele ama. Louvado seja Deus. Então nós louvamos a Deus porque Deus ainda está nos corrigindo. Deus está ainda nos ensinando o caminho que se deve andar na presença dEle. Jesus se vem, do céu em glória a Ele vem. E como a nó, vá pelo mundo além. Ou espera, saque a sua igreja, tem a glória a Deus. Jesus se vem, do céu em glória a Deus. Vem nos reis, vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, que na luz da manhã ralhar. Jesus se vê, os mortos esperam a testar, o grande momento da ressurreição. E do seco, bem breve se levantaram, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o reino ser vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, que na luz da manhã ralhar. Nossa esperança é sua vida, o reino ser vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã ralhar. Jesus se vê, os céus cercados, desplendor, aniquilidade, corrupção e a dor. Quebrados lá, surdoas, turpes, desplendor, aniquilidade, corrupção e a dor. Nossa esperança é sua vida, o reino ser vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, que na luz da manhã ralhar. Jesus se vê, os céus cercados, desplendido, corrupção e a dor. Jesus vem, bebe, vem Nossa espera é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã raiar Nossa espera é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã raiar Jesus se vem, se vem A terra agora sentaremos Nós ao rei de coração Com grande autor da nossa eterna salvação Da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa espera é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã raiar Nossa espera é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Que a luz da manhã raiar Amém irmãos? Que a nossa esperança Venha estar no Senhor Jesus Cristo Aleluia Porque se a minha esperança Irmãos E a sua esperança Esteve fundamentada em Cristo Pode vir o que vier Nós vamos passar Dando glória Ao nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Nós louvamos a Deus irmãos Porque Ao meio de tudo Nós ainda estamos fazendo Um pouquinho para Deus Né? Pelo menos O ar Pelo menos Estando Né? Está dando ainda Para estar Na casa de Deus ainda Louvado seja O nome do Senhor Jesus Mas o Senhor Irmãos Tem despertado Muito Obrigado O Senhor Tem despertado O Senhor tem despertado A ser da obra de Deus Né? Por mais que o sistema Diz que é tempo de ficar Dentro de casa Mas o Senhor Jesus Também disse Que Ele mandou nós Ir Né? Ir Precai o meu evangelho A toda criatura Que nós possamos Irmãos Com todos os cuidados Né? Que é preciso tomar Mas que nós também Possamos nos posicionar Para Continuar Fazendo a obra de Deus Continuar Indo atrás Dos perdidos Louvado seja O nome do Senhor Muitos irmãos Estão descendo A sepultura Sem esse conhecimento Né? Muitos estão descendo A sepultura Sem ter o pleno conhecimento Da verdade Que é o Senhor Jesus Cristo Mas que Deus Irmãos Possa nos ajudar Né? Que o Senhor Possa nos fortalecer Que o Senhor Possa Nos dar Estratégia Que o Senhor Possa nos dar Sabedoria Para que possamos ir Atrás dos perdidos Louvado seja O nome do Senhor Porque o tempo É esse Irmãos O tempo Sempre foi De anunciar As boas novas Que nós sejamos Irmãos Um transmitidor De boas novas De boas Notícias Né? Que nós sejamos Um transmitidor Que Jesus Em breve Virá Para buscar O teu povo Para buscar A tua igreja Não apenas Um agrupamento De pessoas Não Jesus Há de voltar Para buscar Um povo Lavado E remido No teu sangue Louvado seja Deus Perdi o mundo Perdi o mundo Da minha toalhinha Perdi o mundo Tá? Estava com a toalhinha Que eu perdi O mundo Acho que vou Deixar ela Para o banheiro Acho Dá uma olhadinha Para o que vai Está aqui Vê essa toalhinha Está ali perto Do meu Abra sua vida Comigo Eu lembro de Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos Capítulo 2 E versículo 42 Em nome de Jesus Dá uma toalhinha Abra suada Para enxugar E Perdi Mas é benção Louvado seja Em nome do Senhor Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versículo 42 Diz assim A palavra de Deus E perseverava Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão E no partido Pão E nas orações E cada alma Havia temor E muitos Maravilhadas Muitas maravilhas E sinais Se fazia Pelos apóstolos E todos Os criam E estavam juntos E tinham tudo Em comum E vendia As suas Propriedades E fazenda E repartia Com todos Segundo Cada um Tinha necessidade E perseverando E perseverando Unanimente Todos os dias No templo No templo E partindo O pão Em casa E comia Juntos Com alegria E sentileza De coração E louvando A Deus E caindo Na graça De todo O povo E todos Os dias Acrescentava O Senhor A igreja Aqueles Que se havia De salvar Louvado Seja o nome Do Senhor Irmão Nós estamos Diante De uma palavra Muito conhecida Que é Atos Dos apóstolos A igreja Primitiva O início De todas As coisas O início Da igreja Do Senhor Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor E nós Aprendemos Algo Aqui Interessante Irmãos Que Havia Uma comunhão Um com os outros Né Havia Uma comunhão Havia Uma comunhão Um com os outros Louvado Seja o nome Do Senhor E a Bíblia Nos diz Irmãos Que eles Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos E na comunhão E no Partido Pão E nas orações Louvado Seja o nome Do Senhor E eu digo Para os irmãos Irmãos Que esta igreja Ela viveu Algo Sobrenatural Da parte De Deus Mesmo Em meio A perseguições Em meio Tantas coisas Que Sobreveio Sobre esta igreja Mas esta igreja Viveu Algo Sobrenatural Da parte De Deus Porque esta igreja Irmãos Ela tinha Não era apenas Um agrupamento De pessoas Não Como disse Pastor Renato Não era apenas O domingo Que se enchia Não Mas ali Eles falavam A mesma língua Eles tinham O mesmo Sentimento Eles tinham O mesmo Desejo Que era Que era De buscar E de clamar Pela presença Do Senhor Aleluia Não era Não era apenas Um agrupamento De pessoas Não Não era apenas Uma comunidade De pessoa Qualquer Não Mas eram Pessoas Que perseveravam Na doutrina Eram Pessoas Que Perseveravam Na oração Eram Pessoas Que sentiam A dor Do outro Louvado Seja O nome Do Senhor Jesus E é isso Irmãos Que nós Precisamos Aprender Se colocar No lugar Do outro É isso Que nós Precisamos Aprender Deixar Um pouco A teoria E começar A viver A prática Deixar Um pouco Apenas Aquilo Que nós Falamos E começar A exercer Na presença Do Senhor E nós vamos Ver Irmãos Atos dos Apóstolos Esta igreja Crescendo Não somente Crescendo Em números Mas também Crescendo Na graça E no conhecimento Da parte Do Senhor Jesus Cristo Uma igreja Que crescia Tanto em número Mas também Crescia No poder De Deus Porque era Uma igreja Que orava Uma igreja Que havia Comunhão Um com os outros E muitas Das vezes Irmãos Nós estamos Vendo A dificuldade Do crescimento Da igreja Uma certa Dificuldade Do verdadeiro Crescimento Genuíno Não estou Falando De números De pessoas A questão De estar Com a igreja Cheia Não quer dizer Que é Que é Que é Crescimento Não Irmãos Há uma grande Diferença De crescimento Para inchaço Inchaço É diferente De estar Com saúde De estar Verdadeiramente Crescendo Louvado Que Deus Que Deus Dá uma oportunidade Para realizar Com os trabalhos De ar livre Que Deus tem colocado Nas nossas mãos Para fazer Com uma preocupação De quantidade De pessoa Mas o Senhor Ele mudou A minha visão Acerca disso A Bíblia diz Quando Deus Chamou Gideão Irmão Ele chamou Ele com Trinta e dois Mil soldados Mas a Bíblia diz Que Deus Virou para Gideão E diz assim Ainda é muito Ainda é muito E baixou Para dez mil Ainda era muito E foi só baixando E desceu Para trezentos Louvado Seja o nome Do Senhor E o que eu quero dizer Para os irmãos Nesta noite Deus não está Preocupado Com quantidade Deus está Procuro de qualidade A Bíblia diz Irmãos Que todos Recebem o chamado Da salvação Todos Né? Prostituta Traficante Todos Sem exceção O chamado É para todos Mas a Bíblia diz Que muitos São chamados Mas poucos São escolhidos Mas que Deus Possa nos ajudar Irmãos Dia Após dia A ser um escolhido De Deus Né? Eu me preocupo Irmãos Né? É uma grande Responsabilidade Uma grande Responsabilidade Imagine só Né? Estou aqui Falando Do amor De Deus Estou aqui Deixei o conforto Da minha casa Para estar aqui E naquele Grande dia Né? Receber Aquela palavra Apartai-vos de mim Maldito Que eu não Os conheço Porque a Bíblia diz Irmãos Que muitos Vão chegar Naquele grande dia Não está falando Para aqueles Que não tem O conhecimento Não Não estão falando Para eles Estão falando Para nós Que anunciamos Esta palavra A Bíblia diz Que muitos Vão chegar lá Diante de Deus Naquele grande dia Dizendo Senhor Senhor Em teu nome Eu orei Em teu nome Eu profetizei Em teu nome Espus Seus demônios E tudo Será A palavra Apartai-vos De mim Vós Que pratica A iniquidade Qual o nome Seja O nome Do Senhor Como diz O pastor Renato aqui Deus Ele nos conhece Você está Me vendo Por fora Mas Deus Me conhece Por dentro Eu estou Te vendo Por fora Mas Deus Te conhece Por dentro Deus conhece Irmãos Os meus hábitos Deus conhece Naquele momento Que eu acho Que eu estou Sozinho Deus está Com o seu olhar A Bíblia diz Irmãos Que não tem como Fugir Do olhar De Deus A Bíblia diz Que Deus Na sua morada Ele contempla Todos os moradores Da terra Louvado seja O nome Do Senhor E é uma igreja Que cresceu Irmãos É uma igreja Que cresceu Né Que cresceu Verdadeiramente Ela cresceu E aquilo Que era de errado Deus tirava Né Se você For observar No capítulo 5 Você vai ver Que Aquele dois casal Que vendeu Que vendeu A sua Fazenda Seu terreno E levou Para os pés Dos apóstolos Mas Antes eles tinham Tirado A metade Aquilo que Né Para eles Diz E diz a Bíblia Que Deus Né Matou Na hora Né Então Irmãos Deus Ele é Deus de amor Mas também Nós sabemos Que Ele é Fogo Consumidor Eu Irmãos Eu só tenho Que agradecer A Deus Eu só tenho Que agradecer Eu só tenho Que agradecer Porque eu sei De onde Deus Me tirou Né E E Não foi muito tempo Não Não foi muito tempo De poucos Tempo Para cá De pouco tempo Não adianta Eu querer Mentir Para os irmãos Como eu disse Né Que Deus Ele nos conhece Por dentro Eu decidi Sair de cima Do muro Eu decidi Porque o muro Irmãos Já é do diálogo O muro Já é do diálogo Nessa questão De estar em cima Do muro O muro Já é do diálogo Não tem Não tem jeito Irmãos De viver uma vida De mesmo tempo Na presença de Deus Ou eu sou Ou eu não sou Ou eu busco A Deus Ou eu não busco Vida espiritual Não tem jeito Não tem jeito De viver uma vida É mesmo tempo Não tem jeito De ser A Bíblia diz É melhor ser frio Do que morro No livro de Apontalitos Né Porque se for morro O próprio Deus Vai unitar Louvado seja Deus Mas que possamos ser A cada dia Aquecido Pelo Espírito Santo Que a cada dia Nós deixamos De ser frio Para ser Aquecido E não morro Né Porque não tem jeito De ser morro Morro É aquele que está Assim Tá E não tá Né Mas que Deus Possa nos ajudar A deixar a mornidão De lado E ser aquecido Pela presença Do eterno Continua orando Por mim Continua orando Continua orando Pela minha família Em nome de Jesus Né Para que Deus Possa continuar Me sustentando Eu coloquei Algo no meu coração E não tiro mais Chega De voltar Para a paz Aleluia Chega 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 De voltar Eu sou grato A Deus Pela vida Dos irmãos Que oraram Pela minha vida Né Oraram Pela minha vida Eu tenho certeza Que muitos irmãos Oraram por mim Né Para que eu possa Estar aqui Junto com os irmãos Adorando a Deus Muitos lembraram De mim Na oração E eu sou grato A Deus Por isso Em nome de Jesus Eu agradeço A minha oportunidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Palavra abençoada Né Direto Do trono do Senhor Nas nossas vidas Nós já estamos Encerrando Né Mais um culto Abençoado E permitindo Deus Nós estaremos Aqui na quarta-feira De novo Falando da palavra Do Senhor Pregando a palavra De Deus Queira o inferno Não Mas vamos estar aqui Né Permitindo o Senhor Porque se nós Pouro o inferno Né O que o diabo quer Nos vem dentro De casa Trancado Mas Nós temos O privilégio De poder estar Aqui ainda Louvando E bendizendo O nome do Senhor Amém Vamos orar a Deus Para a gente encerrar Em nome de Jesus Presidente Irmão Faz a oração Para a gente encerrar Em nome de Jesus Vamos orar A Deus Com o presidente Irmão Em nome de Jesus Aleluia Vamos orar Eu peço Eu peço Senhor Meu Pai Que toma conta Dessa família Que o Senhor Dê essa família Em paz Em nome de Jesus E nós vamos Para a nossa casa Porque nós vamos Levando Essa palavra Que nós ouvimos Pai Em nome de Jesus Amém 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 Se Deus Que Deus É por nós Que Deus Que Deus Que Deus Que Deus Gosto Todas as coisas Naquele que me fortalece Operando Quem Quero 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 Maranata Ora Vem Senhor Jesus Para terminar Uma grande salva De palmas Para a gente